Olá, tô bem, que só é o Okla, e hoje vamos conferir o Nasus Jungle. Teve um cara que descobriu como subir de Nasus jogando na Jungle, o cara chegou a pegar mestre, mas agora está no Diamante 2. Será que é bom mesmo? Esse é o jogador The Nicestest Guy. Ele é Diamante 2, está com 43 PDLs, com uma média de taxa de vitória de 55%, igualmente com essa mesma média de taxa de vitória, com 300 partidas jogando de Nasus na Jungle. Ele chegou a bater mestre com 55 PDLs, mas desceu, 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 e agora está no D2. Essa é a build do jogador, essa é a ordem de habilidades, e essas são as runas. E lá vai ele, o cachorrão da Jungle. Nasus já apareceu anteriormente na Jungle, no LoL, anteriormente, inclusive no competitivo, na mão do Diamond Proxy, o cara que veio aqui como jungler pra Fúria. Então, ele popularizou o Nasus na Jungle. Na época, ele maximizava o W, cara, porque o W dava muito slow de auto-ataque. Então, era o terror, assim. Tipo, o AD Carry basicamente não jogava mais quando tinha Nasus Jungle. Esse Nasus que a gente vai ver, ele maximiza o quê? E se você observar, ele começou de pink, já deixou uma pink cola aqui, ó. Porque acho que ele está querendo controlar a melhor movimentação do nosso kit do Kha'Zix. E também, ao que tudo indica, ele não precisa do sustain agora no começo do jogo, já que ele tem a passiva dele. Ó lá, passou ali, deu o E nas Aquaminas pra recuperar um pouco de vida, e foi direto pro Blue. Acredito eu que ele faz essa rota, cara, já pra se precaver de invades. Porque o Nasus Jungle, quando você, imagina que você está jogando, aí você fala, opa, tem Nasus no time inimigo. O que você vai fazer? Você vai invadir ele com certeza absoluta, né, cara? Porque ele, no começo do jogo, não consegue fazer muita coisa. Então, ele está fazendo essa rota meio imprevisível, quer dizer, né, de certa forma, pra ajudar a lidar com os invades. Farma, 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 farmador. Ele farma onde for. Então, cara, a ideia por trás do Nasus Jungle é que você consegue, de uma maneira segura, ir farmando as suas cargas. Cada acampamento pequeno te dá 3 de carga, e cada acampamento grande, e todo acampamento tem um cara, pelo menos grande, né, te dá 12, certo? Então você consegue farmar mais rápido do que na lane. Essa aqui é a parada. Aí a gente vê o primeiro gank do Nasus. Essa é a segunda partida que a gente vê o cara jogando, e é basicamente isso. O cara chega, ele meio que dá o apoio moral, e ele tenta dar o last hit, tá ligado? Agora no começo. Acabou morrendo aí, enfim. Então, no final do dia, esse Nasus, o papel dele, cara, é encaixar dano, certo? Mas ele também tem muita utilidade. Ele consegue, com o E dele, remover... O que ele remove, cara? Ele remove armadura dos caras, e ele tira attack speed e move speed. Então, muita utilidade no kit. Além de fazer o papel meio que de um off tank. Ele não é exatamente um tank. Muitas vezes, durante a TF, ele liga o Ghost, ou o Predador, porque esse cara está jogando de Predador, se você não percebeu. E ele fica se movimentando pra lá e pra cá, dando W, dando E, e quando surge a oportunidade, ele se aproxima, e dá a caja dada na cabeça do cara. Então, mais ou menos 20 minutos de partida, cara. O que a gente espera ter com o Nasus Jungle... Olha lá o dano que ele está dando na torre, velho. É a média de cargas, que aparentemente é a média perfeita. É como se você tivesse farmado todos os minions na lane, que é 500 de farm, aos 20 minutos. E o cara consegue, acredito eu, que até ultrapassar essa marca, óbvio que depende um pouco da partida. Se ele morreu um pouco e tal. Mas, mais ou menos com os 500, ele vai estar na marca de 20 minutos. A partir dos 20, ele começa a desacelerar um pouco, se você comparar com o Nasus Lane. Porque começa a ter mais catapa na lane, e o Nasus Jungle, ele começa a gankar mais, né? Então ele farma menos. Então, lá vão eles para o Baron, cara. Nesse momento aqui, o Nasus está com o Ruptor Divino e Coração Congelado, que são esse... É meio que aquar build, ele normalmente faz esses dois itens. E também está com a bota Ioniana. E essa bota é muito boa para o Nasus, porque dá aceleração de habilidade. Lá está ele. Nasus na frente, o Darius está no split. Então é uma luta bem delicada. Porque, em teoria, eles podem estar em desvantagem numérica. Olha o Nasus se movimentando com velocidade no campo de batalha, mas vai acabar morrendo, hein, cara? Levou mais um. Ele não tem medo não, cara, ó. Caraca, a quantidade de vida. Ah, tem uma Soraca. Eu falei, cara, não é possível que ele curou tudo aquilo na macetada só, velho. E na sequência, vamos para a vitória nessa primeira partida, cara. Nasus já levou um. Deu só o last hit. Nesse momento, cara, ele está dando 875 no Q, velho. Está a 26 minutos. Está com 770 de cargas. Stacks. Ó, o Nexus não vai aguentar, mano. O Grave já não aguentou. Então, segunda partida, cara. Colocou pink mais uma vez. E veio para o blue. Partida anterior, ele começou no red, se você lembra. Estava conversando com a galera do chat aqui. E uma hipótese que a gente está levantando é que ele fez buff to buff para garantir que ia pegar o blue buff. Porque de outra forma pode ser que ele fique sem mana. E num momento de ousadia e alegria, nosso querido Nasus, na marca de 10 minutos, vai para o dragão. Né? É muita ousadia, né, cara? Acho que nesse instante aqui, cara, o que aconteceu? A Thalia e o nosso querido Ione estavam topside. Os dois estão bem fortes, né? E eles estavam puxando com o Aralto. O Ione deu TP para o bot, inclusive estava lutando ali, mas não conseguiu pegar kill. E por conta disso que o Nasus iniciou o dragão, certo? Ele viu os caras top e falou. Então o Drake é nosso, vou pegar isso aqui. O Ione deu um TP e não virou nada. E lá vai Nasus agora. Para o seu primeiro Genki, na marca de 10 minutos. É isso aí, cara. E vamos para um momento épico nesse jogo, cara. Nosso querido Malfitão está aqui, velho. O Ione está 3 barra 2, tá? O Malfit está meio mal das pernas. Está chegando Nasus, Nami, para fazer o 3x1. E lá vai. Maravilhoso, né? A Nami decidiu dar uma voltinha aqui, cara. A Nami parecia que estava lagada, né? Tacou uma bolha, o cara não estava lá, já fazia 5 segundos. Então, esse é o papel do Nasus. Um pouco de dano, off-tank, muita utilidade. E em termos de build, o cara investe muito em aceleração de habilidade, tá? Você pode ver que itemização que ele fez, ó. Tem bastante ali já. Passou reto andando pela Thalia. Ele faz muito isso jogando com esse campeão, cara. O ponto futuro dele é meio difícil de prever, cara. Porque ele... Às vezes você acha que ele vai parar e bater no adversário, mas ele passa reto correndo e depois volta. E aí esse trash está na loucura. O Ione agora foi pego. Uma bela desvantagem no América. Ele dificilmente vai sair vivo, mesmo com 7 milhões de dashes. E quase levou o Lucian. Então, 16 minutos de jogo. O Nasus está com 350 cargas. Lembrando que ele vai tentar bater 500 nos 20 min. Já levou o trash. Na cajadada, na macetada. Levou também a Thalia. Ionezão está forte. Opa! Flashou para não tomar a bolha da Nami. Agora está vendido. Vai ter que voltar para o corpinho. Agora a gente está indo para a luta final. O que não é bem uma luta, tá, cara? Os caras dão um pick-off. Aos 23, 24 minutos. O Nasus está com 639 cargas. Thalia está forte para caramba, cara. 11 barra 5. O jogo está... Os caras têm 3 caras de vantagem só. Agora eles estão indo para o battle. E o que vai acontecer é isso aí, cara. Thalia toma pick-off. Não tem nada a ver. Ela está aí, tipo, desse jeito, né, velho? Jogou muito bem no começo do jogo, mas depois desandou. E os caras não surrender. Esse é o Nasus Jungle. Se você gostou, achou interessante, considera deixar o seu like e se inscrever no canal. Ainda mais, muito obrigado. Um beijo na sua bunda. E tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo. Resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.